Você tem provas ou concursos difíceis para fazer, trabalhos grandes como monografia ou tese, pouco tempo ou muita coisa para estudar? Então preste atenção neste vídeo porque você pode estar diante da solução para tudo isso. Nós somos educados na escola a pensar e compreender as coisas de um modo que podemos chamar de cartesiano. Mas o nosso cérebro não é cartesiano. Ele é bem mais complexo. E por isso, quando nos forçamos a aprender algo de um modo cartesiano, o cérebro fica entediado e resistente a aprender algo que não oferece desafio ou diversão, porque fica muito chato e decoreba. E as escolas frequentemente atribuem isso a problemas particulares do aluno, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a medicina sugere resolver com indicação de remédios de tarja preta. Mas quando transportamos o mesmo conteúdo para um modo que eu chamo de lúdico, desbloqueamos mais inteligência e criatividade do cérebro para resolver qualquer problema ou tarefa, pois esta passa a ser mais interessante. Basta colocar as informações deste assunto neste quebra-cabeça, que resolvendo o quebra-cabeça você resolve também o problema. E eu quero te dar a oportunidade de conhecer e experimentar este método por 7 dias sem compromisso. Quem descobre o prazer de aprender abre infinitas portas para a sua vida e tem o mundo inteiro a seu alcance. Então venha logo a aprender a aprender de um jeito diferente.